contra as reformas, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, contra todas as retiradas de direitos do governo municipal, onde a gente quer gritar um basta hoje, no dia nacional de luta, gritar basta, chega de congelamento no nosso plano de carreira, chega de não ter a isonomia salarial dos contratados, chega, basta de não ter a isonomia salarial dos vetores de aluno auxiliar de classe, basta de não ter concurso público nessa cidade, então são vários bastas que a categoria hoje vem dizendo nas ruas dessa cidade novamente, porque na realidade são mais de 5 anos quase, 5 anos sem reajuste, sem reposição salarial, a gente viu, está aí nas redes sociais, na grande mídia, colocando o judiciário que vem aumentando o seu salário, os ministros que aumentaram o seu próprio salário, tamanho absurdo que a gente vive no nosso país, enquanto isso, desde 2015, os servidores públicos municipais de Cabo Frio, não têm direito à reposição de perdas salariais, o nosso poder de compra caiu muito, não temos mais condições de continuar assim, então hoje, no dia nacional de luta, a gente vem à rua para dar esse basta, para dizer chega, chega dessa política de retirada de direitos, em todas as esferas, na esfera estadual, na esfera federal, na esfera municipal, é esse é o grito de basta que a classe trabalhadora precisa dar, é esse grito de basta contra a reforma trabalhista que vem retirar direitos, que quer que a gente trabalhe, contribua, aumente a contribuição previdenciária, como foi o caso da rede estadual, a rede estadual já aumentou de 11% para 14% o desconto previdenciário, então é importante a gente estar dizendo isso, porque é uma situação que vem em cadeia, que está no governo federal, que já foi para os municípios, e que vai chegar também, foi para o estado e vai chegar também para os municípios, então é importante a população estar alerta, estar alerta contra todos os males que trouxeram a reforma trabalhista, por isso a gente precisa dizer chega, por isso a gente precisa não aceitar essa reforma, porque ela vem colocando para a classe trabalhadora como se fosse algo positivo, quando na verdade são só retiradas de direitos, muitas retiradas de direitos, porra não, basta!